Ele apoiou uma bombinha que tem aqui Eu nunca tinha percebido essa bombinha Eu nunca tinha percebido essa bombinha aqui Eu nunca tinha percebido essa bombinha aqui Aqui, de prender, olha pra cima Tá todo mundo com cara boa E eu tô gelado Tá com frio Eu tô com medo dos meus pertences Caí dentro dos meus gols Dos meus dois gols Mano, que ideia errada Nossa, eu já tô sofrendo já Vamos lá, vamos lá Daniel É agora, Daniel Não tinha achado aqui o lado? Não, isso aqui fecha, né? Não, fica assim Nossa, foi de olho fechado o tempo todo Daniel Jesus, socorro Você tem que abrir os olhos Jesus, mentira, era aqui Não, mas... Ah, de ponta cabeça, né? De ponta cabeça, que bom Gente, mantém meu estômago onde tá Pra não vomitar na cara do Matheus Se eu vomitar na cara do Matheus, eu vomitar na cara do Matheus Cara, agora eu tô com medo Agora eu tô com medo Marçaninho O Daniel vai vomitar Ah, não Na cara do Matheus Por favor, esteja de boca aberta Ah, não, Daniel Tá arrumado Daniel, é sério Não faz isso na outra Não, junta mais assim Pra segurar os pertences Um abraço Meu Deus do céu Ai, Jesus Socorro É pra ninguém morrer Ah, Daniel Só teve uma morte nesse parque Tá, não foi nesse brinquedo Daniel, se eu for ver, se eu não for Nesse brinquedo Ah, que bom, né? Nossa, eu tô super bem calmo agora É verdade, porque Nisso aqui ninguém corre Mas se o brinquedo se parar pra usar lá em cima Ah, que bom, tô bem calmo agora Não, meu medo não é de morrer Meu medo é de ficar parado De ponta cabeça Merda, eu tenho mais medo de ser machucado Que de morrer Ficar machucado é ruim É, se eu tô morrendo Que seja rápido É real Mal vomito Jesus Uh, vamo lá Aí tá louca Bota pra... Não, Daniel Bota pra subir Não passa vergonha Mas é o que, Marcelinho? Já tô passando vergonha Eita, Giovanna Jesus Marcelinho, não vai dar doido de começar a rir Olha, Daniel Olha, Daniel Olha, Daniel Olha, Daniel Olha, Daniel Socorro, Jesus Daniel, olha Giovanna Não Não Daniel, olha Não Olha, Daniel Não Meu Deus, isso é errado Meu Deus Socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, cara Gente, está errado Mano Mano Ai, meu Deus Eu que quero admitar, mano Mano Ai, cara Eu tô com medo de perder meu celular Eu tô com medo de perder meu celular Mano, mano Ai, cara Agora ele mais sobe, esquerda e costa Ai, caramba Não Eu vou chorar Meu Deus Socorro, Jesus Nossa Jesus, crente Cara, olha, Daniel Não Não Olha, cara Não Daniel, o olho é sério Não, não Não, visão linda Foi Deus Meu pior visão Mas não de ponta cabeça Ai Eu também Tonto Eu também Gente, chega Parceria Para de ponta cabeça Gente, chega Já tá bom Parceria Eu tô vendo a sua casa Já tá bom Já tá bom Já tá bom Ai Gente do céu Por quê? Ai, que rolê errado Eu sei Quem quis vir pra cá Eu sei Acabou Acabou Não, chega, moço Chega, moço Para de ponta cabeça Não, chega, moço Eu não parava antes Chega Não parava antes 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 Menino, já tá bom Chega Gente, já tá ótimo Já valeu pela minha vida inteira Aê Nossa, eu não tô conseguindo pensar Daniel Você que abriu hoje Eu ia tirar uma foto lá de todo o cabelo Calma 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 Judo 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 Obrigado.